Oi pessoal, meu nome é Flávia e eu tô aqui pra dizer que é a segunda vez que eu tô fazendo enxoval com a Priscila Goldenberg Vale muito a pena, mesmo com o dólar a 4 reais, porque ela tem descontos exclusivos que só ela tem Vale muito a pena e fica a dica pra vocês